Fala galera, bom saímos lá do campo dos macaquinhos em direção à rota do paraíso e aí já são quase uma hora da tarde resolvemos parar para almoçar e aí aqui tem um mirante ó tem uma cruz ali cruzeiro aqui paramos aqui a única sombra que tem né vamos fazer nosso almoço aqui hoje isso aí depois a gente segue lá para o alto paraíso e hoje acho que não é tempo de fazer mais nada nada vamos lá para o campo em viveiro hoje aí chegando lá a gente mostra para vocês o campo aqui vai ser o almoço aqui vai ser a cozinha hoje e a vista é essa linda agora eu tô com o fone Vamos lá. Galera, estamos passando um perrengue com o gás, vamos ver se vai dar tudo certo agora. O primeiro, como vocês viram, foi o engate rápido. E agora quebrou isso aqui, onde fecha o registro. E aí coloquei um durepox aqui por dentro. Vamos ver se segura aí, vamos ver se dá certo. Eu tive que abrir com um alicate hoje para conseguir cozinhar. Isso aí, agora a gente vai tomar rumo aí, no sentido Alto Paraíso. Fala galera. Bom, chegamos aqui no camping do Pedu, ou Espaço Flora. E é aqui que nós vamos dormir hoje. O campo está cheio, então nós vamos dormir aqui fora, na entrada aqui do estacionamento. E é isso, já tomamos um banho. Agora é só jantar, curtir o pôr do sol aí, ó. O que está acontecendo. Já foi o pôr do sol, não deu tempo. O pôr do sol já foi, fica para amanhã. Mas olha o que nós ganhamos. O que é isso? Natural da Chapada. É um biscoito de gergelim. Fonte de fibra, zero sal e açúcar. Gergelico. Gergelico. O Bruno que nos deu para provar. A gente vai provar daqui a pouquinho. Olha aqui gente, a minha queimada. Estou ardendo. Vamos lá ver o campo? Ué, você trancou o carro? Não. Tranquei. Você doeu do lado? Aham. Bora lá. Eu tomei banho e estou de pé descalço. Olha aqui, essa área de campo está lotada, porque ontem foi feriado e hoje é perdida no dia. Sábado. Sábado. Ali tem cozinha. Olha, tem rede. Aqui tem um espaço legal para ver o pôr do sol lá em cima. Deixa eu ver. Aí sobe aqui, vê o pôr do sol lá em cima. Vai subir? Morça tão vermelho. Vai, Tarzan. Vai. Então galera, esse aqui é o camping do Pedu. A gente está aqui na parte de cima para apreciar o pôr do sol, só que já está acabando. E está muito cheio, muito cheio para mostrar para vocês, então amanhã a gente faz um tour do campo, né? Isso aí, amanhã já é domingo. Estou perdida, é domingo já? Amanhã já é domingo, aí amanhã a tarde o pessoal já está indo, né? É, então. Vamos ver se rola trilha amanhã. Amanhã a hora que a gente voltar da trilha. Se tiver sol ainda, se tiver luz, a gente filma para vocês e mostra. Um abraço. Mas é bem legal. E se gostou deixa o like, compartilha, se inscreva para continuar seguindo a gente na expedição. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí galera Tamanho da fila já Pra entrar no Parque Nacional Agora são 10 para as 8 É isso aí, vamos esperar Tomara que depois a gente chega lá